Hoje uma repórter da Globo fez uma gracinha a mão de alguém que paga a Rede Globo em relação às carretas que a gente tá mandando. E pela primeira vez na minha vida, em defesa do povo, eu vou processar uma pessoa. Pela primeira vez. Ainda não tinha processado alguém, eu vou processar com o meu CPF, a Rede Globo de televisão. De forma irresponsável, eles falaram merda ao meu respeito e querem zoar com a pessoa errada. E nós vamos criar um movimento e vou desafiar a Rede Globo, que tem mais dinheiro que eu, a doar mais do que a gente tá fazendo lá. Essa moça, essa incompetente dessa repórter, ela vai pagar pro que ela fez e nós vamos tirar um vídeo dela, senão a Rede Globo de televisão vai ter que pagar uma das maiores indenizações da história da TV. Essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, porque vocês estão calando o povo. Eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelo povo. E eu quero pedir um favor pra vocês. Comentem muito nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, cobrem pessoas pra fazer isso. Nós vamos fazer um movimento pra essa Rede Globo de televisão respeitar o povo brasileiro. Vocês são canalhas no que vocês fizeram. Se tivesse um mínimo de competência jornalística, tinha pegado uma pesquisa no Google. Canalhas! Se fosse o governo Bolsonaro, vocês estavam fritando o Bolsonaro hoje. Hoje vocês estão passando pano pra esse anão aí de presépio. Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Nós vamos criar uma revolta contra vocês nesse país. Vocês não vão suportar operar aqui se vocês não fizeram a retratação nisso. Ninguém aqui é bobo. Todo mundo que faz o que tem que fazer, vocês se levantam. Vocês levantam contra o Neymar, porque não apoiaram vocês politicamente. Vocês levantam contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não passou pano pra vocês. Não pôs dinheiro na conta de vocês. Nós vamos virar o terror pra cima de vocês. Vocês estão mexendo com o povo errado. O povo brasileiro se levantou, derrubou aqueles comunistas e deitou e dormiu de novo. Nós estamos percebendo o que vocês estão fazendo. Ô sua jornalista incompetente, eu não tenho qualificação de ser chamado de coach, porque eu não mexo com isso. Vai pesquisar e trabalhar direito, menininha! Segunda coisa, vai fazer uma pesquisa no Google. Você é uma patricinha, vive no ar-condicionado. A gente tava lá dentro do caos e do perigo, fica a madrugada inteira pra suportar uma vagabundagem sua que vive no ar-condicionado. Ah, Marçal, respeita a imprensa. Respeita a imprensa. O repórter incompetente vai pagar e vai falar com a sua boca. Senão a sua televisão vai pagar a maior indenização que alguém já pediu. Vou pôr os maiores advogados desse país. Vou gastar milhões com isso. Mas vocês vão pagar caro. Você, trate-se de fazer isso agora, em menos de 24 horas. Senão eu vou ingressar com a minha primeira ação contra você, contra a Rede Globo de televisão e contra toda a desordem que vocês estão produzindo.